Salve, rapaziada! Linkira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Além de todas as inovações que a gente teve de player pick, de melhoria, de garantia 2082+, temos também na loja o pack de 10 moedas. E além disso, hoje era o dia dele, Kulusevsk, chegar pro objetivo. É Kulusevsk, né? Não é Kulusevsk. Kulusevsk tá aqui, ó. Pra você que fizer o DME dele, ou pra você que jogar com alguém que tenha esse cara, você tem a oportunidade de receber o jogador 88. Pra isso, basta você dar assistência de cruzamento em 5 partidas diferentes com o Kulusevsk, futebolista no Squad Betts, Mitchell, que dá de semipro. Você vai ganhar esse cara 88. E a gente vai dar uma olhada nesse DME e também nos outros DMEs que chegaram no dia de hoje. Além disso, vários jogadores estão recebendo os upgrades. Eu estou atualizando vocês lá pelos stories do Instagram, pra você que quer ficar ligado nos jogadores fantasy que vão upar. Basta você me acompanhar lá, tá? Estou postando todos e provavelmente na segunda-feira, pra você que não viu os Kulparam na sexta, ou até mesmo no sábado, ou até mesmo perdeu algum de hoje, na segunda-feira eu devo fazer lá um conjuntão e mostrando todos os jogadores que vão upar. Pelo site da EA, a gente ainda não tem a informação de quando vai acontecer esse up. E eu já quero aproveitar pra também tirar uma outra dúvida de vocês, baseado na quantidade de overall que esses caras vão upar. Vamos lá então aqui no Futebine, ó. Por exemplo, Solibar tá confirmado como up, o Isaac já vai upar duas vezes, o Guiri também vai receber o upgrade. Eu quero encontrar um cara 86 que tá confirmado que vai upar, que um deles aqui, por exemplo, é o Kamp. Então, pelo que a galera tá falando, pra você que já tava acostumado com os novos ups da seleção da semana, quando um cara é 86 na seleção da semana, e ele ganha uma carta da seleção da semana, de 85 tava indo pra 87, e de 86 tava indo pra 88. Mas segundo as previsões, esse jogador 86, do Fantasy especificamente, ele não vai upar duas vezes quando receber o upgrade. Então, por exemplo, o Kamp, ao que tudo indica, não vai pra 88, e sim pra 87. Parece que o upgrade vai acontecer de 1 em 1. Mas isso a gente só vai ter certeza depois que acontecer. Então, não adianta se desesperar e nem nada do tipo, tá? A gente tem que ver como vai rolar. Mas basicamente, esse cara aqui ontem, ele era 331, e hoje tá 303. Talvez justamente por esse motivo que eu falei pra vocês. Da galera tá colocando na previsão, esse cara como 87 e não como 88. Porque a grande maioria que tava segurando esse cara pra vender, também como outros 85 e 86, já tava esperando o up desse cara pra 88. Primeiro up de vitória pra 88. E aí, com esse rumor dia 87 só, a galera que tem tá se desfazendo do jogador. Mas mesmo assim, pra quem comprou, às vezes lá, no comecinho do evento, né, enquanto ainda tava ativo, já consegue vender com a valorização legal. Mas, vocês vão ver aqui que depois da partida, o jogador tá caindo de preço ao invés de valorizar. Então, a gente tem que ver como vai funcionar isso aqui, como serão esses upgrades. Hoje, a gente teve dois DMEs. Tivemos aqui o DME do Kulusevski. É só um elenco, tá saindo 27 mil. A resolução mais barata é essa. Vocês vão precisar de um jogador informe e um do Tottenham, que é uma classificação geral 82. A cartinha dele, essa base, eu acho que a gente nem deve levar muito em consideração. Afinal de contas, quem fizer essa, tem que, obrigatoriamente, fazer o desafio pra poder pegar essa outra carta. O Kulusevski joga de ponta direita, meia direita e SA. Ele tem 4 skill, 4 perna ruim. De característica, ele tem o drible e o finesse shot. É um jogador que é alto pro ataque e médio pra defesa. A velocidade dele é ok. A finalização, pra mim, também é ok. A parte passe dele também é legal. A parte drible é bem boa, porém, o body type dele é alta, média. Então, não espere desse cara um ponta liso. Até mesmo porque ele tem 1,86m. Talvez ele possa até mesmo se destacar mais no ataque do que nas beiradas do campo. Então, pra mim, vale a pena fazer. Por quê? Porque é um jogador barato, mas eu não esperaria desse cara um grande desempenho dentro do campo, tá? Porque, na minha opinião, o body type dele não ajuda. As stats também não são lastes em tudo isso pra falar um, ele é legal demais, hein? É um cara legal, porque você gasta 27 mil, pega um 86 e um 88. Se não servir de nada, como eu disse pra vocês ontem, manda esse cara no DME. Eu acho que até mesmo vai ser a melhor opção. E hoje a gente teve também um novo player pick de campanha, que você pode fazer duas vezes. É um DME que vai te garantir um player pick e uma entre três de Road to the Final, Future Stars e Centurions. Eu não vou mostrar pra vocês essas três promoções, porque acho que já tá meio ali na cabeça. Se por acaso você quiser ver separadinho, eu tenho um post lá no Insta, basta você me acompanhar lá, já postei lá nos stories, com todas as opções que podem sair nesse player pick. Mas, pra mim, esse player pick é mais interessante do que aquele garantinho que saiu ontem. porque esse aqui é um 85 mais variado. Você vai ganhar um pack contendo, é um pacote, contendo um OTW, Watch of Position, Winter Riot Cards, menção honrosa. Então, assim, esse de cima é um player pick. Eu acho que esse aqui é melhor do que esse aqui. A mim, antes que esse 85 mais seja um pacote que vem mais de um, véi. Sério mesmo. Então, aqui no player pick é uma classificação geral 83 com um pack e ouro e uma 85 com um prime variado. Temos aqui a classificação geral 83 na média de 40 mil. Por 100k, a gente tem a classificação geral 85 com um informe. De toda forma, é meio puxadinho no preço, tá, rapaziada? Tá saindo aqui, 150k. Tem muito jogador ruim. A gente pode até dar uma olhada rápida. Vamos começando aqui com o Road to the Final. Pô, tem os muito bons, mas olha aqui, daqui do Lucas Moura pra baixo, todo mundo barataço. Aqui, acho que dá até 50%, não é dos piores, não. Mas aí, a gente já chega aqui no Future Stars, que tem também algumas boas opções, mas já abaixo do NQTA, vocês vão ver que tem três páginas de jogador que não paga. Então, Future Stars já zeda pra soca. Tem centuriões que tem aqui de legal até o Ben Eder. Pra baixo, todo mundo já tá bem mais barato do que isso. São duas páginas. Então, assim, faça se por acaso tiver muita forragem aí pra gastar. Se for o caso, fala, pô, eu tô em dúvida, mano. Eu faço aqui o player pick de campanha, ou eu faço 85 mais de campanha variado, eu prefiro fazer o 20x82 mais e guardar pra abrir lá durante o Foot Birthday que começa na sexta-feira, fechou? Pra mim, muito mais viável. Eu vou ficando por aqui, tenha um bom domingo, aquele abraço, tamo junto demais. Se inscreve no canal, me acompanhe também nas redes sociais, até a próxima, é nóis. E quase que eu ia saindo sem olhar o mercadão de hoje, hein? Mercadão de hoje, é, caiu um pouco mais cedo e agora tá na mesma ali. Subiu em forma em 85, um pouquinhozinho só. Pra dar mais uma valorizada, acho que a gente precisa receber mais alguma. Agora sim, tamo junto, é nóis. E eu fui. E eu fui.